Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Um triste comunicado acaba sendo confirmado, morreu hoje. Chega notícia da atriz e humorista Cláudia Rodrigues. E chega um comunicado do ator Heitor Martinez. Nesse vídeo iremos trazer 4 notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente tristeza e choro. O Brasil, infelizmente, tem mais de 341 mil mortes por Covid-19, com 3.733 registradas nas últimas 24 horas. O país contabilizou 13.197.031 casos e 341.097 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa. É o terceiro pior dia até aqui em mortes pela doença registradas. O balanço da vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira, 7 de abril, aponta que 21.445.683 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 10,13% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 6.065.854 pessoas, 2,86% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 27.511.537 doses já foram aplicadas em todo o país. E como está a batalha contra a Covid-19 na sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater a doença? O que você tem feito para se proteger contra esta terrível doença? Você já foi vacinado? Ou está perto de receber a vacina? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pela nova doença. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Acaba de chegar um triste comunicado. Um dos maiores críticos literários do país. E membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Alfredo Bossi infelizmente faleceu nesta quarta-feira, 7 de abril. Aos 85 anos, o acadêmico estava internado em São Paulo. Devido a um diagnóstico positivo da Covid-19, que se desenvolveu para uma pneumonia. Nascido em São Paulo em 1936, Alfredo Bossi formou-se em Letras pela Universidade de São Paulo, a USP, em 1960. E partiu para uma especialização em literatura italiana em Florença, na Itália. Voltou ao Brasil para lecionar o tema na USP. O canal Márcio Novaes e seus seguidores, lamentam a morte de Alfredo Bossi. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. Urgente! A humorista Cláudia Rodrigues está com uma inflamação severa dos ligamentos e fissura no ombro. Ouça a nota dada no Instagram da humorista. Cláudia Rodrigues foi hospitalizada ontem em Curitiba com febre, muita dor no corpo e no braço. Ela está bem agora, mas apareceu uma lesão na coluna próxima a C5 que está comprimindo a coluna e o nervo. Radiando dor para o corpo e para o braço. Em decorrência disso, está com inflamação severa nos ligamentos e tendões do ombro. E uma pequena fissura no osso. Ela tomou uma injeção de corticoide. E vai tomar mais quatro remédios por dia. Além dos outros seis que ela toma para a esclerose. Mas os médicos acreditam que isso irá resolver. E se não resolver, aí terá que fazer cirurgia. Agora é repouso, remédios e fisioterapia. E tratamento intensivo para depois retornar às atividades novamente. Deus no comando. Continuem orando. Internada em Curitiba com fortes dores no braço, Cláudia Rodrigues fez alguns exames. E descobriu que está com inflamação severa dos ligamentos e fissura no ombro. Ela ainda segue internada sem previsão de alta médica. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação da atriz e humorista Cláudia Rodrigues. Mais informações sobre o estado de saúde da atriz e humorista a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho da atriz e humorista Cláudia Rodrigues? Que nota você dá para o trabalho dela? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz e humorista Cláudia Rodrigues. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta e última notícia. Notícia urgente. O ator Heitor Martinez, de 52 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e está internado desde o último sábado 3 de abril no CTI, Centro de Terapia Intensiva da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ouça o que a irmã do ator, a Paula Martinez Melo, falou em uma entrevista. Ele estava com acompanhamento médico em casa, fazendo medições diárias da saturação, até que foi detectada uma saturação mais baixa. E ele foi ao hospital para confirmar a medição. Lá, optou-se por ele permanecer para acompanhar mais de perto e seguir com as medicações de forma intensiva. É muito difícil para nós, da família, não podemos permanecer. Ele está no CTI com cateter de oxigênio, mas não consigo vê-lo. Por lei, não posso entrar. Mas ele está sendo muito bem cuidado. Recebemos os reportes normais. Um médico liga e nos passa as informações diariamente. Dá notícias dos exames e da evolução dele. Que é dia a dia mesmo. É uma mudança de paradigmas lidar com a Covid. Meu irmão não tem nenhuma comorbidade. Tem uma vida saudável e precisou ser internado. Mas nós da família estamos confiantes e agradecemos todas as mensagens e vibrações positivas para a cura dele. O ator ainda segue internado sem previsão de alta médica. O estado de saúde dele é estável. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do ator Heitor Martinez. Mais informações sobre o estado de saúde do ator Heitor Martinez a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do ator Heitor Martinez? Que nota você dá para o trabalho dele? Você lembra de algum trabalho de sucesso do artista? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Heitor Martinez. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.